Olá, eu sou Ribamar Hamburgui, coordenador de análise política da Genial Investimentos. Hoje tenho o prazer de receber aqui Guilherme Boulos, candidato à presidência da República pelo PSOL. Primeiramente, queria agradecer a sua presença, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Ribamar, uma boa oportunidade de debater. Bom, candidato, a primeira pergunta que eu lhe faço, que é uma pergunta que a gente tem feito para os candidatos que vêm aqui, me parece que há um consenso entre os candidatos que o Brasil precisa fazer reformas, precisa... Enfim, a gente está com uma situação econômica não boa, isso é um consenso entre todos os candidatos. Há uma divergência em relação a qual é a melhor forma de resolver essa situação, mas a pergunta que eu lhe faço é, o senhor já tem uma equipe econômica, já há nomes que o senhor pretende convidar, caso o senhor seja eleito, para participar do governo? Olha, nós temos muitos nomes que ajudaram a construir um programa de economia, que é o programa que a gente está defendendo nessa campanha eleitoral por todo o país. Economistas de uma nova geração, economistas críticos, e comprometidos, sobretudo, com a maioria do povo brasileiro. O nosso conceito é que não é a sociedade que tem que servir a economia, é a economia que tem que servir a sociedade. O crescimento econômico tem que vir junto com o enfrentamento à desigualdade social e com o desenvolvimento sustentável. Como você disse, o diagnóstico de que o país está no buraco é comum. Agora, a política que levou o país para o buraco não pode ser seguida adiante. Não adianta você dizer, o Brasil está no fundo do poço, entrou numa recessão, tem a recuperação econômica uma das mais lentas de crises da nossa história, e manter a receita que só corta, corta, corta. Nenhum país do mundo saiu de crise sem investimento público. E é por isso que o nosso foco é a retomada do investimento público no Brasil, sobretudo em infraestrutura social. A política de ajuste fiscal que foi aplicada até aqui, desde 2015, com a Dilma, o Joaquim Levy do Bradesco, e depois o Temer e o Meirelles levaram isso até a inésima potência, essa política, além de levar 14 milhões de desempregados, essa política ainda gerou um desajuste fiscal, porque quando o Estado investe menos, as pessoas têm menos renda, consomem menos, e no ano seguinte arrecada menos. Candidato, e nesse aspecto eu já passo para a segunda pergunta, que é como conciliar um programa de combate à desigualdade social, que é gritante no Brasil, e ao mesmo tempo manter um... manter não que a gente não tem, mas buscar um equilíbrio fiscal. Como fazer isso sem desarrumar as contas públicas? Isso porque é um desafio. Claro. Agora, o equilíbrio fiscal não pode ficar nas costas do andar de baixo da sociedade. Nós vamos resolver a questão fiscal do país apertando o cinto em quem nunca teve o cinto apertado. Nós vamos fazer uma reforma tributária progressiva para que super rico comece a pagar imposto no Brasil. O sistema tributário brasileiro é uma vergonha. Quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. 49,7% de tudo que se arrecada no país é imposto sobre consumo e produção. Menos de 20% sobre renda, 5% sobre patrimônio. Isso está na contramão de qualquer país internacionalmente. Então, nós vamos tributar lucro e dividendo. Nós vamos taxar grandes fortunas. Nós vamos aumentar a alíquota de imposto sobre grande herança e fazer o andar de cima começar a pagar a conta. Uma reforma tributária é um primeiro caminho para que a gente consiga ter condições fiscais para uma política que assegure direitos para a maioria do povo brasileiro. Candidato, e nesse aspecto, dentro do seu programa, a primeira reforma prioritária seria a reforma tributária? Olha, eu te diria que ela vem junto com algumas medidas. É um pacote. Por exemplo, o pacote para que a gente tenha condições de fazer um amplo programa de investimento público nesse país vem da reforma tributária, vem de enfrentar o chamado, carinhosamente, de Bolsa Empresário. 283 bilhões de reais que, esse ano de 2018, nós vamos deixar de arrecadar. Só a União vai deixar de arrecadar por desonerações fiscais. Boa parte dessas desonerações fiscais sem qualquer contrapartida social, sem qualquer contrapartida de emprego. Desoneração que foi negociada no balcão do Congresso Nacional por empresa que financiou campanha de parlamentar e depois cobrou, como troco, que o parlamentar negociasse desoneração para eles. É uma vergonha. Nós vamos acabar com essa farra das desonerações. Vamos acabar com o Bolsa Empresário. E vamos mexer também no Bolsa Banqueiro. Mais de 400 bilhões ao ano para pagar juros da dívida pública numa das maiores taxas do mundo. Sem falar aqui do spread bancário, a geotagem, que o Brasil é o segundo maior do mundo. Isso não tem cabimento, não tem razão de ser. Nós vamos regular fluxo de capitais, vamos baixar os juros em relação à dívida pública. Vamos mexer no perfil da dívida e enfrentando o fluxo de capitais de curto prazo, tributando ele para que o perfil da dívida seja alongado e hoje o que se gasta com dívida pública seja consideravelmente diminuído para que tenha condições para investimento social. Previdência faz parte também dessas medidas prioritárias, né? Faz parte, não do ponto de vista que o Temer queria. Fazer uma reforma da Previdência querendo mexer em salário mínimo de quem trabalhou a vida inteira em benefício de prestação continuada em auxílio-doença é uma covardia sem tamanho. Não é isso que nós vamos fazer, não. Nós vamos cobrar a dívida das grandes empresas. R$ 450 bilhões deve para a Previdência e não paga. Nós vamos acabar com desoneração em folha que reduz a arrecadação da Previdência. Nós vamos acabar com a DRU, a desvinculação de receitas da União, que faz com que 30% de tudo que se arrecadaria para a Seguridade Social, onde está incluída a Previdência, seja destinada para pagar juros da dívida pública, para banqueiro, para a geota internacional. E nós vamos revogar a reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista do Temer e desse Congresso desmoralizado, além de retirar direito dos trabalhadores, ela diminuiu a arrecadação da Previdência, porque levou as pessoas para a informalidade. Hoje a coisa mais difícil que tem é encontrar emprego com carteira assinada. Quando as pessoas estão na informalidade, elas não contribuem para a Previdência. E, portanto, a arrecadação da Previdência diminui. É um ciclo vicioso. O que essa turma fez é um crime. Um crime contra a economia popular, um crime contra o povo brasileiro. Nós vamos reverter esse absurdo. Candidato, e o senhor fez uma crítica agora ao Congresso Nacional, né? A gente sabe que é muito importante ter governabilidade também, né? É uma democracia, então é preciso ter uma capacidade de diálogo, que é importante. Como é que o senhor pretende implementar essas medidas, caso seja eleito? Como pretende ser o seu diálogo com o Congresso, com o Parlamento? Eu pretendo reforçar a democracia. Nós estamos na crise democrática mais grave nos últimos 30 anos no Brasil. Desde que acabou a ditadura militar. Nós temos um judiciário que acha que é dono da república, que faz e desfaz a hora que quer, que legisla, que executa. E que é o poder mais antidemocrático que tem. Não tem nenhum tipo de controle social. Nós temos um legislativo desmoralizado e de costas para a população brasileira. Faz o que quer controlado por máfias e lobbies de financiador de campanha. Nós temos um executivo desmoralizado com um presidente que aplica uma agenda que não passou pelas urnas. O Brasil vive uma democracia com D minúsculo. Nós queremos uma democracia com D maiúsculo. E aí não é fazer o que foi feito nos últimos 30 anos. Eu não quero ser presidente da república para governar com toma lá da cá, com balcão de negócio. para chegar lá e negociar ministério com PMDB para ter voto na Câmara ou no Senado. Não é isso que eu vou fazer. Esse modo de governar, o sistema político brasileiro, apodreceu. Nós temos que dizer a verdade para as pessoas. Anda nas ruas. Olha o que o povo diz. Não precisa nem do data folha. Vai no data boteco de qualquer esquina desse país e ouve as pessoas. Ninguém acredita mais. E com muita razão. Nesse sistema político. Brasília está de costas para o Brasil. A forma de enfrentar isso não é fazer mais do mesmo. Não é achar, olha, a única maneira possível de governar é comprar a maioria no Congresso Nacional. Eu não acredito nisso. Eu não admito isso. Não é assim que eu vou fazer. Se eu ganhar a presidência da república, eu vou chamar o povo brasileiro para decidir as grandes questões junto. Democracia não é só apertar um botão a cada quatro anos e dar um cheque em branco para quem for eleito. Nem para a presidência da república e nem para o Congresso Nacional. O povo tem que ser ouvido nas grandes questões com plebiscitos, com referendos. Está na Constituição de 88. Para mim, o Brasil não se limita à praça dos três poderes. Eu não vou ser presidente da república para governar de dentro do Palácio do Planalto e fazer negociata de corredor com o presidente do Congresso. Isso se esgotou. Isso ninguém aguenta mais. Eu quero governar com a maioria do povo brasileiro. Essa é a governabilidade que eu pretendo construir. Queria agradecer a presidência do Guilherme Boulos, candidato à presidência do PSOL e a Genial Investimentos. Continua acompanhando as edições. Muito obrigado.